E rapaziada, o show de dia 21 mudou pra melhor, vai ser dia 22 no Galpão 87 Vai tá o estouro, vai tá o lançamento do Tom Produções, MC do Convento, tipo assim ó É pá pá pá, na bunda, pá pá pá, vou te sarrar É pá pá pá, na bunda, do Convento, vai mandar Salve caras!